Passando aqui mais uma vez, mais um ano para agradecer primeiramente a Deus Zé por toda essa graça, por todo esse benefício que Ele nos dá, toda a família da nossa terra pelo trabalho feito aqui conosco. E dizer a você Zé, você cliente, que fizemos um pequeno café da manhã um delicioso café da manhã para você, que merece, que está com a gente o ano inteiro e deixar bem claro a vocês que a nossa terra não pode deixar passar em branco uma festividade como essa. O cliente está com a gente Zé o ano inteiro e aí é o momento de a gente poder pelo menos tentar agradecer a Ele um pouco do que Ele faz com nós. Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês e dizer a vocês, venham tomar café conosco. Um abraço! Tchau! 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 Dois anos de muito sucesso, dois anos que chegava aqui, a Rede Paraíba, através de Neto Milbino, abraçar aqui o proprietário Alberto Felipe, da Penões Alternativa. Alô, Marlene Bonas, a marca que me mexe, é nessa aí? Alô, Marlene Bonas, e vamos nós! Alô, Marlene Bonas, e vamos nós! Alô, Marlene Bonas, e vamos nós!